É quase inacreditável que essas grandes fábricas de automóveis, que pertencem a gigantescas multinacionais, quando vão lançar um novo modelo, juntam dezenas, centenas de especialistas, engenheiros, designers, técnicos disso e daquilo, marqueteiros, aí chegam ao veículo ideal. Produzem o carro, quando ele chega no mercado, não é um fracasso porque o poder de venda é muito grande, a força que esse pessoal tem de merchandising, de marqueteiros, de marketing. Mas o fato é que às vezes o carro sai e ninguém gosta. Nos Estados Unidos, na década de 50, teve um caso famoso, o Edsel. A Ford diz que nunca se fez uma pesquisa junto ao mercado tão grande, junto aos consumidores, eles é que definiram como seria o Edsel. E o Edsel é o nome do filho do Henry Ford, que criou a fábrica. Olha só a responsabilidade, hein? Foi o maior fracasso da Ford de todos os tempos, o Edsel. Mais recentemente, no nosso mercado, quem não se lembra de um carro da Toyota que está aí até hoje? O Etios. Quando ele foi lançado aqui, todo mundo torceu o nariz para o estilo. A mecânica é excelente, nada contra o Etios. Mas o carro era mal acabado, tinha um design mais para lá do que para cá, e todo ano a Toyota foi fazendo o remendinho daqui e dali, no painel, os cromadinhos lá fora, até darem um ar melhor ao Etios. Mas que hoje está sobrevivendo com certa dificuldade, porque a Toyota acabou lançando um outro carro no mesmo segmento dele, o Yaris. Agora mesmo, teve o lançamento do do HB20. Um dos maiores sucessos de todos os tempos do mercado brasileiro, foi esse lançamento da Hyundai. Só que ela agora lançou uma meia nova geração com uma boca que dizem que é boca de peixe, que pouca gente gostou. Foi quase unanimidade. Aliás, no lançamento veio o designer da Europa para explicar. E há quem diga o seguinte, quando tem que explicar demais o design é porque está sujeito mesmo às chuvas e trovoadas. Tanto que agora a Hyundai já lançou uma versão com a gradezinha pintada em preto fosco, ou seja, estão procurando consertar esse design que não agradou a todos muito antes, pelo contrário. A Mitsubishi lançou no ano passado a Pajero Sport. Agora, um ano depois, já está a Mitsubishi trocando as lanternas traseiras que praticamente ninguém gostou. Isso por não falar do Eclipse, que já foi nome de carro esportivo da Mitsubishi e voltou no ano passado como um SUV com uma traseira que eu nunca vi nada tão controverso para tentar ser elegante com a Mitsubishi.